Olá pessoal, esse vídeo é o da teimosia. Para quem tem acompanhado aí o canal, os gripes que eu fiz não me satisfizeram. Então, eu, como eu disse no último vídeo, resolvi fazer mais um. E esse finalmente deu certo. Ótima notícia! Bom, então vamos lá. Eu fiz com o eucalipto vermelho, que eu falei, não use. Não é que a madeira seja ruim, é que ela é muito difícil de trabalhar. Mas eu sou muito teimoso nessa madeira aqui e resolvi então fazer. E dessa vez eu fui com mais cautela, evitando os erros que eu cometi anteriormente. Bom, então, aqui ó, o lado direito, que eu fiz mais elaborado, tá? Esses furos aqui eu tentei colocar pinos, mas não tem porquê. Não funcionou bem, é pinos de madeira e não precisou. Essa parte aqui, ó, que é o biquinho, aquele que prende lá na frente, era em madeira. Eu achei melhor podar ele, tirei ele fora. Coloquei um plástico rígido, da mesma espessura do original, lá, do biquinho original, que deve ter o quê? Uns 3 milímetros. Fiz um furo milimétrico, tá? Broquinha mais fina, como se fosse uma agulha. Então, embutir ele aqui, ó, se dá pra ver. Ó, tá embutido ali. Foco, eu não sei mexer nisso aqui. Bom, mas dá pra ver. E, parafusado e, ou parafusado, né? Porque os dois estão certos. Além disso, eu coloquei cola, tá? Não vai ter muito esforço, né? É só pra encaixar. Bom, o que que eu fiz? Primeiro, eu fiz essa parte aqui, que é a parte mais difícil. Depois, eu cavei, né? Prendi, fixei aqui, fui fixando até acertar. Porque tem a profundidade certa. Se isso aqui, se a mola ficar muito alta, ela fica com folga ali no gripe. O gripe fica solto. Não dá pressão. Se fica baixo demais, não alcança. Então, tem que ir na manha, tá? Mas, já vou mostrar. Ficou bom. E aqui, o lado direito, que é fácil, fácil, fácil. Então, como eu disse, eu comecei por esse lado. Depois, a parte interna. Deixei margem toda ao redor dele. Depois, eu fiz aqui os cavados. E essa parte aqui, ó. Tá? Que é uma parte chatinha de fazer, porque os dois lados tem que ficar iguais. E depois, a conformação, tá? E aí, sim, o acabamento final para fechar ali. Então, vamos ver aqui. E essa madeira tá... Esse pedaço tá bonito, vai ficar com esse... Esse rajado aí. O outro lado. Tá? Agora sim, agora eu tô satisfeito. Então, como eu prometi, vamos pintar. Bom, eu preparei... Deixa eu só dar um golinho do meu café aqui. Que eu tô há dias nisso aqui. E hoje, o dia inteiro. Já são... Não sei o que era, são... São oito e meia. Da noite. Então, eu vou experimentar essa tintura aqui. Que ele é uma vermelhada. Mas eu vou colocar bem fraquinho ali. Uma vez só. Pra não matar muito a cor da madeira. O original ficou bonito, né? Então, eu peguei um pedaço dessa madeira. Dei uma lixada, uma preparada nela. E vou... Vou colocar aqui. Vou pintar aqui pra ver como é que vai ficar. Tá? Então, uma passada só. Tá? Tá? Olha, pessoal. É a cor que eu gosto. Eu tô vendo que no vídeo ele parece muito vermelho. Mas ele não é, não. Tá? Ele não é muito vermelho. Vamos esperar secar. Enquanto isso, eu vou dar uma sugestão de um outro filme de Bang Bang pra vocês. Já que a gente tá tratando agora de revólveres do Velho Oeste. que é silverado. Tá? Uma produção antiga. Não tão antiga, mas deve ser de 2000 ou alguma coisa. Acho que até antes. Deve ser. Não me lembro o ano. O Kevin Costner era bem novo. É com o Scott Glenn e o Danny Glover. Danny Glover era o... Eu vou dizer, né? No meu tempo, a gente dizia que não tinha problema. O negrão que trabalhava com o Mel Gibson no Máquina Mortífera. Hoje não pode, né? Falar negrão tem que dizer grande afrodescendente. É uma bobagem, né? Isso... Chamar de negrão não quer dizer racismo, né? Eu tive amigos e tenho amigos que a gente chama de negrão e ninguém se importa. Mas... Vamos lá. Então... Silveirado é um filme muito bom. Bastante ação. e vale a pena. Vale a pena assistir. Eu prefiro assistir o dublado. Aliás, legendado. Porque o som original é muito mais legal, né? E às vezes o dublado eles acabam estragando o filme, né? Se a dublagem não é boa ou até o conteúdo de fundo musical, alguma coisa assim muda um pouco. Então, eu prefiro ver... assistir ele legendado. E até porque é legal porque a gente vai aperfeiçoando o inglês, né? Bom, pessoal. Eu nem vou esperar secar muito. Vamos passar um pano aqui porque já tingiu. E eu acho que é a cor que nós vamos fazer. Tá? Então, vamos lá. Então... eu vou só retirar esse couro daqui. Vamos fazer na mesa deixar o revólver longe. Tá? Ah, importante... uma luzinha, né? Pra não manchar a mão. Ó. Eu devia ter deixado pronta, já é? Então, vamos lá. Não tem mistério, pessoal. Tá? Isso aqui é álcool com anilina, tá? Então, passou aqui. Passou na volta. Passou na volta. E... Como eu disse, eu não vou dar duas de mão. E agora vamos ao outro. Passou. E aí, ficou faltando. Aqui. E em cima. Pode lavar mesmo que... não tem problema. A vantagem da anilina, pessoal, é que assim, ó. Além de ser barato, diluída em álcool, ela seca super rápido que o álcool evapora e fica só a tinta, né? Bom, então aqui, ó. Tá secando, tá? Não vamos mais usar tinta. e eu vou mostrar pra vocês que eu falei que eu uso a graxa de sapato pra polir. Pra inserar, né? A madeira aqui. Mas eu uso o graxa de sapato porque eu não encontrava a ser incolor. Agora eu encontrei uma ser incolor. A marca tanto faz. Eu tô mostrando essa porque... Ó, incolor. Ela não é amarela. Às vezes o pessoal vende as amarelas é a mesma coisa. Não. É incolor. Tá? E essa cera, olha, isso aqui dá pra inserar. Meu Deus. Gripe, cabo de faca, tudo. Ela é assim, ó, pessoal. Tá? Detalhe. Nunca usem pano que não seja branco. Tá? Por quê? Porque como é diluído em álcool, tinta, se vocês usarem um pano azul, por exemplo, e eu já fiz isso, ele vai tirar um pouco da tinta do azul. Tá? E vai manchar a peça. Tá? Porque ali tem corante. Aqui não tem. Tá? O branco não tem problema. Tá? Bom, eu vou encerrar o vídeo aqui pra deixar secar mais uns uns 15 minutos por aí. E em seguida eu volto pra inserar e mostrar e mostrar pra vocês como é que vai ficar o acabamento e já colocado no revólver. Tá bom, pessoal? Teimosia é coisa triste, mas vale a pena. Porque a gente acaba alcançando o objetivo, né? Se a gente não é teimoso, acaba deixando pra lá e se conforma. Ah, não deu, não deu, azar, não vou fazer mais. Não, tem que fazer. aí o resultado depois compensa. Certo, pessoal? Então, até daqui a pouco. Um grande abraço.